Graça e paz a todos, reflexões por David Wilkerson. Primeiro, a promessa da volta de Jesus. No passado, Jesus está voltando, foi declarado durante quase todas as reuniões dominicais da igreja. Os evangelistas trouxeram mensagens emocionantes sobre a esperança do retorno de Cristo e havia um temor piedoso e uma expectativa nos corações de seus seguidores. Hoje, porém, raramente se fala da vinda do Senhor e, infelizmente, apenas alguns servos justos parecem ansiar por sua vinda. A Bíblia alertou sobre essa falta de vigilância em relação ao retorno de Jesus. Escarnecedores virão nos últimos dias andando de acordo com suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Há aqueles que zombam da mensagem do retorno de Cristo, mas provavelmente é por medo, medo de ter que se apresentar diante de Deus e prestar contas. Esses zombadores estão entre nós hoje, pregando uma nova mensagem. Não se preocupe, Cristo não está voltando. O sol nascerá no horário amanhã. As estações irão e virão. Todos os avisos que ouvimos no passado não aconteceram, então divirta-se e seja feliz. As leis de Deus estão sendo ridicularizadas em lugares altos e há ilegalidade desenfreada na terra. Lemos sobre atrocidades cometidas em todo o mundo e observamos casos crescentes de novas doenças mortais, enquanto os desastres naturais aumentam em número e intensidade. Deve ficar claro até para os ímpios que o Senhor está abalando tudo o que pode ser abalado. Em Mateus Jesus diz, A vinda de Jesus não deve perturbá-lo, deve emocioná-lo. Se você realmente ama alguém, você quer estar perto dessa pessoa, certo? Imagine como será quando Jesus chamar seu nome. Em meio a esses tempos, Jesus diz, Certamente venho sem demora. E a noiva de Cristo responde, Vem Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 20 Esta é a nossa bendita esperança. Segundo, o problema de nossos próprios corações. Provérbios 4,23 Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Podemos ouvir ensinamentos sobre a necessidade de orar, jejuar e estudar as Escrituras. Podemos implorar a Deus por uma fome mais profunda por Ele, uma caminhada mais próxima com Ele e uma paixão maior por Jesus. Mas Provérbios nos diz que devemos considerar questões ainda mais profundas do que essas. Este versículo fala de questões do coração, coisas ocultas e secretas que determinam o fluxo de vida que sai de nós. Mesmo se orarmos por mais horas, jejuarmos com mais frequência e lermos a Bíblia com mais diligência, ainda podemos ser corrompidos em nossa mente e desligar tudo, menos um fio desse fluxo de vida. Jesus nos diz claramente o que contamina uma pessoa. Ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15, 10 e 11 Quais são estas questões do coração? Quais são as formas que poluem o nosso homem interior e depois todo o nosso ser? A Bíblia aponta três questões. Boca impura, ouvidos impuros e olhos impuros. Como servos do Senhor, não podemos permitir que nada impeça o fluir da vida de Cristo em nós. Temos que governar nosso coração e ações por sua palavra. Por quê? Porque se qualquer parte de nosso homem interior for contaminada, nossa vida exterior e testemunho serão prejudicados. Uma boca contaminada, Tiago adverte, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Tiago 3, 6 Ouvidos contaminados, o Senhor abriu meus ouvidos e não fui rebelde, nem me afastei. Isaías 50, 5 O Espírito Santo sintonizou o ouvido do filho para ouvir a palavra de seu pai e ele se apressou em ouvi-la. Olhos impuros, não julguei segundo a aparência, mas julgai com justiça. João 7, 24 Nenhuma pessoa é santa demais para atender as advertências de Jesus e fazer uma mudança. Peça ao Espírito Santo para sondar seu coração e torná-lo limpo em todas as áreas de sua vida. Terceiro, sob o reino da graça. O filho pródigo precisava do que o apóstolo Paulo chama de renovação da mente. Adoro ler estas palavras da parábola, mas o pai disse a seus servos, O filho pródigo tinha uma mentalidade de condenação e isso foi colocado sobre ele por Satanás. Hoje, a mesma coisa acontece com muitos filhos de Deus. Nosso pai se alegra por nós, abraçando-nos com braços amorosos. No entanto, pensamos que humildade significa dizer a Deus que fomos maus, desenterrar nossos pecados passados em vez de confiar em suas expressões de amor. E o tempo todo pensamos com culpa, ele deve estar com raiva de mim. Eu pequei mais do que os outros. Quando os servos do pai trouxeram a melhor túnica da casa e a vestiram no filho, isso representou sua vestimenta na justiça de Cristo. Então, o pai colocou um anel no dedo do menino, simbolizando sua união com Cristo. Por fim, calçou os pés do menino, representando estar calçado com o evangelho da paz de Cristo. Este pai amoroso estava mostrando a seu filho, fora com esses farrapos de carne, esses farrapos de alto esforço para me agradar. Deixe-me mostrar como eu te vejo. Você está entrando em minha casa e em minha presença como uma nova criança. Você não vem como mendigo ou escravo, mas como meu filho, que me encanta. Agora, entre com ousadia e segurança. O mesmo é verdade para nós hoje. Temos que ser renovados em nosso pensamento sobre como Deus nos recebe em sua presença. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, aproximemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Hebreus 10, 19 a 22. A palavra para ousadia aqui deriva de uma raiz que significa escravo emancipado. Significa não estar mais sob a lei do pecado e da morte, mas sob o governo da graça. Em suma, é pelo amor do Pai, somente por sua misericórdia que somos qualificados para entrar em sua presença. E aqui está a qualificação, dando graças ao Pai que nos fez idôneos ou qualificados para participar da herança dos santos na luz, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 12 e 13. O Senhor governa toda a criação com majestade e poder. Suas leis governam todo o universo, toda a natureza, toda a nação e todos os assuntos dos homens. Ele governa os mares, os planetas, os corpos celestes e todos os seus movimentos. Ele governa por seu poder para sempre. Seus olhos observam as nações. Salmo 66, 7. O Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor está vestido. Ele se singiu de força. Seu trono está estabelecido desde os tempos antigos. Tu és desde a eternidade. Os teus testemunhos são muito fiéis. Salmo 93, versos 1 a 5. Esses salmos foram escritos por Davi, que testifica em essência, Senhor, seus testemunhos, suas leis, decretos e palavras são irrevogáveis. Eles são totalmente confiáveis. O autor de Hebreus ecoa isso, declarando que a palavra viva de Deus é eterna e imutável. Hebreus 13, 8. Pense nisso. Existem leis operando no universo que governam como as coisas funcionam, sem exceção. Considere as leis que regem os movimentos do sol, da lua, das estrelas e da terra. Esses corpos celestes foram todos colocados em seu lugar quando Deus falou uma palavra e, desde então, eles têm sido governados por leis que Deus também criou. O Novo Testamento nos diz que esse grande Deus é nosso Pai e tem pena de seus filhos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas enfermidades. Mas em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. Hebreus 4, 15 na versão King James. Deus ouve cada clamor nosso. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 17. Também nos é dito que Deus é o rei justo que julga por sua lei. Sua palavra é sua constituição contendo todos os seus decretos legais pelos quais ele governa com justiça. Tudo que existe é julgado por sua palavra imutável, incluindo seus filhos. Simplificando, podemos segurar a Bíblia em nossas mãos e saber Este livro me diz quem é Deus. Descreve seus atributos, natureza, promessas e julgamentos. É seu estado de direito, de sua própria boca, pelo qual ele governa e reina. Que Deus poderoso nós servimos. Amém.